Esse vídeo está sendo feito em parceria com a Bazar de Bagdá. Use o cupom hashtag MagicNubes para concorrer a um sorteio todo mês. E se você for sub na Twitch do MagicNubes ou padrinho do canal, você tem um cupom exclusivo de 5% de desconto que também concorre a esse sorteio mensal. BazarDeBagdá.com.br Fala, gurizada! Beleza? Segunda-feira começando uma semaninha padrão, semaninha T2, aqui com novas cartas de D&D Adventures in Forgotten Realms. Como vocês sabem, em toda coleção a gente tem que atualizar aqui o nosso milzinho. E cara, esse deck ele promete muito, cara. Porque as remoções que a gente consegue acesso agora com as últimas coleções estão insanas, tá? Palavra de poder matar é insano, tá? Imagina um ato cruel que você não precisa se preocupar com marcadores. Cara, é ridículo, velho. É ridículo. Ok, ele tem um drawback ali de não poder matar a criatura anjo, demônio, diabo e dragão. Mas vamos combinar que, né, é um risco aí bastante improvável. Pra essas outras criaturas, nós temos aqui sede de grão vampiro. Nós temos envenenar o cálice. Nós temos estilhaçamento da alma. Nós temos medo debilitante, talvez não dê conta das criaturas grandes. Mas enfim, nós temos ainda surra de ragra. Então, cara, nós temos remoções aqui pra todos os gostos, sabores e interesses. E nós temos também a parte de mil, né? Nós temos aqui o caranguejinho da ruína, que veio aí com zendikar. Muito legal. Cacofonia enlouquecedora, muito bacana. Essencialmente é isso. Mas, cara, essa daqui é a cereja do bolo. Essa aqui é uma magia muito legal de D&D, que é uma magia de baixo círculo. Eu não lembro se ela é de primeiro ou segundo círculo. Por favor, jogadores e narradores de D&D me corrijam aí nos comentários. Tenho a impressão que ela é de primeiro círculo e eu acho que bruxo tem acesso. Eu acho que bruxo tem acesso a essa magia. Cada oponente exila cards do topo do próprio Grimório até ter exilado cards com valor de money total igual ou superior a 20. Então, cara, você exila muita coisa. Contra deck agressivo, você exila praticamente deck inteiro do cara, que é curva 3 pra baixo e terreno. Saca? Isso aqui é muito legal. Você fazendo uma cacofonia enlouquecedora no reforçar, milando metade do deck do cara, depois metendo uma ou duas gargalhadas nefastas de taxa. Cara, é o famoso javali de jaqueta JJ em um abraço pro gaiteiro. Além disso, cara, isso aqui é um deck essencialmente de controle mil, né? Então a gente aqui tem counters com disrupção joare, que também é um terreno pra trigar o caranguejo. Nós temos visão de silundi, que manipula o topo, que também é um terreno, trigar o caranguejo. Nós temos já sabia que é um bom counter, nós temos uma copiazinha de negate aqui. E temos os removals que eu havia comentado. Essa carta aqui funciona que é uma beleza. Conhecimento autogravado é de Kald Rai, evidência X, e compra três cartas. Sendo X a quantidade de mana nevada pra conjurar essa mágica. Isso aqui em instant speed é ridículo. Ridículo, cara. Isso aqui sendo instantânea é absurdamente forte. Nossa base de mana, então, obviamente vai ser nevada, né? Temos ilhas e pântanos nevados aqui. Trilhas de mir, o B, e túnel de gelo. Isso aqui fica mais a gosto do cliente, entra virado e tal, é meio chato. Mas enfim, é o que temos, tá? Temos ainda uma copiazinha de restauração de Portal Marinho pra comprar cartas, encher a nossa mão. E também um terreninho quando precisar. Envenenar o Cálice é muito bacana porque ela profetiza. E se for profetizada além de diminuir o custo excessivo de duplo preto, ela me dá vidência 2. Então, sendo instantânea, cara. Enfim, é um deck que promete muito, muito divertido. Um deck bem canalha, tá? Raramente eu uso o deck canalha aqui no canal. Eu vou usar hoje pra abrir uma exceção. Mas vamos descobrir como é que ele funciona. Pois bem, Mist-G, Mist-G, Mist-Die, Mist-Changeons. Vamos lá, você joga primeiro. Temos aproximadamente aqui duas lentes em meia, né? Uma vez que isso aqui entra virado. Medo debilitante precisa de duas pretas. Aqui precisaria de uma azul. Se profetizar... Tá, vamos manter porque... Aqui tem coragem. Exatamente. Lend vai. Lend vai. Eu vou fazer aqui uma... Ilha. Vou profetizar isso aqui e vou passar a vez. É o que temos para este bobento, meus apelos. U-W. U-W. Fazer aqui um caranguejoso. Tranquilamente. Au! Gúrio do ar. Belezinha. Eu vou fazer aqui a trilha das águas claras pra ter o counter. Já vamos milá-lo um pouquinho aqui. Ele está de encantamentos? Ou é o W passarinho? Tá. Profetizou. Profetizou, mano. Eu vou fazer isso daqui. Né? E... Já vou bater zero aqui que é pra impor a dominância. Vamos impor a dominância aqui. Hã? O que você vai fazer? Nada. Só passou. Então eu vou fazer isso daqui. Mila mais aí, por favor. Por Bezekiel. Opa, Mila. Algumas coisas interessantes aqui, ó. Ele está de... É um... É o que que é isso aqui, mano? Eu não sei. Eu não sei! Passei a vez. Vou bater? Não vou bater. Não vou bater. Vou dar um refresco pra ele agora. E aí, meu querido amigo? A orgulho do mar. Resolveu. Resolvido está. Resolvido está. Passei a vez. Terreno. Belezamente. Taça. Ele está de blink. Ele está de blink, mano. Ele está de blink. Um, dois, três. Eu vou... Eu vou anular essa taça, cara. Não, não estou muito confortável com isso. Não estou muito confortável com isso. Um, dois, três. Três lentes nevadas. Tá, então dá um Scry 3. Scry 3. Draw 3. Parece justo. Parece bem justo. Eus, path derrota a morte. Aham. Aham. Olha ali, hein. Belezamente. 33 cartas. Vamos ver o que você mila aqui, cara. Exila, no caso, né? 21 cartas. Eu vou passar a vez. Ele vai me taxar. Ele vai me taxar. Custa duas a mais. Eu não vou conseguir fazer aquilo. Então já deixou fazer a minha visão de silundi aqui. Não vou conseguir deixar o counter aberto. Se ele quiser anular para mim, beleza. É mana que ele gasta. Tudo bem. Não tem comportância. Não há comportância. Ele tem 20 cartas ainda no deck. Vai matar meu bicho? Bounce. Descaradamente. Vamos fazer isso daqui. Vamos fazer um terreno. Mila mais um pouco aí. Sobraram ainda algumas cartas. Vamos exilar mais aí, por favor. Sobraram sete cartas. Ele vai devolver alguma coisa aqui. Devolver um Arconte da Graça do Sol 45. Belezamente. A orgulho do mar. Isso. Vai comprando cartas, por favor. Por obséquio. Por obséquio, meu amigo. Duas no fundo. Aham. Algo mais, senhor? Não? Exatamente o que eu queria aqui. Eu vou fazer isso daqui. Isso aqui é instantânea. Eu vou passar a vez. Três cartinhas ali. Sem ataques, claro. Obviamente. Eu vou aproveitar aqui e vou destruir a criatura alvo. E passei a vez. Passei a vez, meu querido amigo. Com o negate aberto. Tá, beleza. Ele tem duas cartas no deck. Ele vai me bater cinco. Nós vamos a quinze. O que não há o menor problema. O menor problema é estilhaçar o céu. Então, meu querido amigo. Não. Assim tá legal, mano. Assim tá bacaninha. Assim tá bacaninha. Eu tô gostando do jeito que estão as coisas aqui. E aqui a gente faz mais um terreninho. Mandamos um GG. Opa. Para o nosso amigo. Passamos a vez. Misty de... Ai, que delicinha, meu amigo. Que delicinha, meu irmão. Realmente. 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 Bora pra mais uma, cara. Tcherto. Zabijá. Que beeda. É o Zazá. O Zazá me parece um bom nome. Zazá. 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 Vem Zazá. Zazá. Quem é que pega essa referência aí? Deus doido. Eu vou manter, cara. Vou manter. O ideal seria ter um caranguejão, né? Mas não, não podemos nos dar esse luxo. Surra de Hagra. Seria um Mirror? Não, não é um Mirror. Cariate de... Dos Bragknights, Sursons. Eu vou fazer isso daqui. E eu vou matar a sua criatura. Não anjo, não demônio, não diabo e não dragão. Passei a vez. E aí? Qual é? Que é? Tá. Majestade Colossal. Sendo início da soma de atenção. Vou tomar lá. Uma criatura... Comprou um card. Beleza. Ele vai levar uma disrupção de Juari. Juari. Ele vai ser ganancioso e vai usar 4 manas agora. E aí eu vou dar muita risada. Olha ali. Olha ali. Se eu não conheço meus oponentes, meus amigos. Hehehe. Hehehe. É... Feitiço, né? Ele exilou uns breguedete aí. Obrigado. Lende vai. Ele exilou uns... Uma... Uma... Ele exilou uns negócios aqui. Tenso, hein? Passou a vez. Passou a vez. Eu também vou passar, mano. Também passei. Também passei. Tamo junto. Zaza. Opa. Tamo junto. Bom, deixa eu fazer isso aqui. Deixa eu fazer isso aqui. Eu vou passar a vez aqui de novo. De novo, novamente, mais uma vez. Quase metade do deck. Ele fez um terreninho. Terrenoso, terrenante. E passou a vez. Tudo isso é medo, irmão? 3, 6. Eu poderia milar aqui metade do deck, né? Eu acho que eu vou fazer isso, mano. Mila aí, 17. Olha que safadeza. Olha que safadeza, mano. Que que é isso? Aproveita que a janela aqui tá aberta, mano. Aproveita que a janela tá aberta. Passa correndo. Passa voando. Porque é isso aí, cara. É o que temos. E aí? E aí? E aí? E aí? Olha que é. Zaza. Zaza é nosso oponente. Faltou um terreninho pra fazer esse polucrano aqui, né? Elisa somando tensão. Exile dois caras da cemitéria. Se não puder sacrificar... É... Olha ali. Belezamente. Belezamente. Fez um rampzinho porque não achou terreno. Cara. 3, 6, 2... 4... Sobra duas... Eu vou só passar aqui. Aqui eu só vou dar uma passadinha. Vou deixar essa criaturinha pra ele. Não é? Passei. Algo mais, senhor? Ele é um artefato. No início da sua manutenção, triture um card. Obrigado. Paga três vidas e no card de seu cemitéria e compra um card. Ok. Parece justo. Parece justo. Se ele usar todas as manas dele pra fazer esse polucranos aí. Eu, o Dom, já sabia. Em uma visão de Silundi. Isso. Compra mais. Compra mais, mano. Compra mais que tá pouco. Compra mais que tá pouco. Vai comprando. Tá. Vai comprando. Vai bater um? Beleza. Você tem 20 turnos pra me matar, cara. Parece muita coisa. Mas não é, mano. 20 turnos é muita coisa, cara. Se bem que ele compra... Morre antes, né? Visão de Silundi. Diga aí. Vou pegar isso aqui, cara. Eu acho bacaninha. Opa. Três, seis, sete. Eu vou comprar quatro cartas aqui. Pelo que eu tô entendendo. Mais uma janela. Estou te dando mais uma janela, meu querido amigo Zaza. Eita prila. Cadê meu caranguejinho, rapá? Que dele? Ó, Milon. Uma recuperação de Balagued. Emba-seited. Emba-seited. Terreno. Aham. Poucas cartas restam aqui. Ele ainda vai comprar mais uma, aparentemente. Eu tô... Confessando que eu tô ficando com medo do nosso amigo aqui, hein? Fez o Polucrano. Fez o Polucrano. Tá bom. 12 e 12. Deus do céu. É muita coisa. É muita coisa. Bate um aí, mano. Vou dar um boa. Por quê? Ah, porque a gente é meio babaca. Zaza. Tá. É... Vamos fazer isso aqui. Comprar carta. Vai vir lá. 11. Vou fazer um terreno. Cara, eu vou passar a vez. Vou deixar ele comprar uma cartinha a mais aí. Mila uma. Gargarote. E... Comprar outra. Comprar outra. Show de boletas. Show de boletos. Terreno. Perfeitamente. Perfect. Isso aqui é um zumbi hidra. Isso aqui é muito forte, mano. Muito forte. Muito forte. E aí, Zaza. Vamos lá, meu querido oponente. Querido oponente. Por favor, querido oponente. Olá, Zaza. O que você vai fazer? Força primal. Tá. Entrou. Resolveu. Vai bater? Sacrifica aí, por favor. Por Bezequio. Dá um zumbi hidra. Boa, Zaza. Bate um aí. Eu falei em um, tá? Batei 19 não. Bate um. Opa. Não quis nem bater, Zaza. Que isso? Ainda dava, cara. Tinha tempo ainda. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Já que o Zaza não quis, quem somos nós para forçar alguma coisa? Jamais. Nunca. Pegamos aqui uma, olha, um LVIC. Uma LVIC. Bardinha. Massa. Bora lá. Então. Affin Connection. Não sei o que que é Affinny. Affin Connection. Não sei, mas temos coisas boas aqui. Se ele não tiver de controle. Né? Ia ser bonito. Branco. Já não gostei. Mas tudo bem. Fazemos isto. Próximo turno é um Pântano Nevado. Mas tá de Boros. Ha. Passou. Está de agressivo, cara. Ele está querendo agressivar aqui. Vamos aqui deixar um bloco, né? Para respeitar o nosso oponente. Terreno. Perfeitamente. Mais de laçador de Elite. Não. Deu. Deu. Animalzinho. É aqui que eu quero. Pagamos 3 de vida. Mila mais uns Bregnite aí. Agora exila umas coisas aí. Por favor. Obrigado. 26 cartas. Batemos. Toim. Passamos a vez. Exilando tudo que era terreno do oponente. Que coisa. Que coisa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. F in Connection. Terreno. Familiar do... Se 1 mais cards forem colocados no exílio durante o seu turno, coloca o marcador mais 1 mais 1. Tá. Tá. Deixa eu fazer isso daqui. Milamos lá. Sobraram 22. Eu vou profetizar essa brincadeira aqui. E vou passar a vez. Vamos dar um susto nele. Vamos ver se de repente, sei lá, ele acha que é um... Já sabia de repente. Temos bastante vida ainda. Tá. Esteja encantado. Encanta de novo. Não? Tá bom. Bateu 4. Opa. Um bloqueador. Aí eu mato aqui. Usa aquela evidência 2, marota. Opa. Eu quero essas duas coisas aqui, mano. 1, 2, 3, 4. Vou pegar um falterzinho aqui em cima. Belezamente. Belezamente. Por que eu peguei o counter? Porque eu acho que vai ser mais importante no próximo turno e eu consigo fazer isto daqui. Sobraram 18 cartas. Passei a vez. Isso aqui custa 3. Tá. Algo mais, senhor? Outra vez que ele causou um de comando de jogador, você pode devolver o card que ele causou aqui no jogador. Beleza. Tá. Aquele 2 para 1. Maneiro, bonito, sensual. Teórico da conspiração. Tá feito. 17 cartas. Refúgio sem o rosto. Isso é bem ruim, né? Isso é bem ruim, né? É, ele vai encantar aqui. Vai ficar 3, 3. Isso aqui só ativa uma vez a cada turno, né? Então vai ficar 3, 3. 3, 3. Ligivância. Beleza. 17 cartas. Bate 3. Levei. Torre. Beleza. Aí eu faço isso daqui. Mila mais 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É. Vai dar para fazer isso daqui e deixar um counter aberto. Sobraram 2 cartas. Certo? Passei a vez. Sobrou 1. Ele tem 2 turnos para me matar. Provavelmente vai conseguir. Porque ele vai ativar aqui o terreno. Vai bater 7 agora. Eu vou blocar o 2, 2. Se bem que não, né? Se bem que não necessariamente. Descarta. Isso! Boa! Boa, Leque. Você acabou com a chance que você tinha. Obrigada! Fini Connection! Terreno. Muito obrigado pela sua participação. Fini Connection! Ai, mano. Que delícia, velho. Que delícia. Fazer uma saideirinha aqui. Um deckzinho tão gostoso. Pois bem. Freerider 888. Ele é o número da besta mais 2. Nossa, a mão tá legal, cara. Caranguejinho na 1. Terreno. Pá! Lend vai. Lend já vai. Frolesta. Cariátide. Tá. Hum. Hum. Mila aí nos negócios. Essa cariátide vai... Azedou o rolê aqui, mano. Essa cariátide azedou o rolê. Você vê que eu tenho isso daqui, né? Eu tenho isso daqui. Então tá... Cultivou, cara! Hum. Interestem. Então aqui o que eu vou fazer, cara? Eu vou fazer terreno. Fazer isso aqui pra preto. E vou passar a vez. Porque eu vou milar ele em 3. Vou deixar o counter aberto. Ai, mas aí tu me tenta demais, Arena. O cara tá de jundi. Eu só vou fazer isso aqui. Vou deixar o counter aberto, mano. Vou deixar o counter aberto. Eu não vou fazer esse caranguejo aqui, não. Porque quem tem, tem medo. Tá ligado? Who has... Has fear. Outra cariátide. Tá. Algo mais, senhor? Vai bater? Sim, não. Talvez? Não. Tá. Então visão de silunte. Palavra do poder. Batar. Eita. Brila. Ai, faltou o terreno, gurizada. Faltou o terreno. 3, 6, 7, passei. Faltou o terreno. É, é, é. Eu tenho que deixar o counter e a palavra de poder aqui, mano. 3, 6, 7, 8 manas. 8 manas. Poderia fazer o Uguinho, Zezinho e Luizinho. Aprisionar os antigos deuses. Isso aí vai ter que resolver, mano. Tá ligado? Vai ter que resolver. Eu preciso de um terreno aqui, cara. Eu preciso de um terreno aqui, hein. Tá, que aparel. Passei a ver as... Palavra do poder aqui. Mas tô sem counter. Ai, meu Deus, Arena. Meu Deus, Arena. Meu Deus, Arena. Meu Deus, Arena. Arenita. Meu terreno, velho. Cadê meus terreno, velho? Ele vai vir de global, será? Tá bom. Muito boa a sua Kentrick. A sua Kentrick, não. O seu Combat Trick. Ah! Não era exatamente o que eu queria. Mas também... Uia! Tiramos um Valk, cara. Passei a vez. Passei a vez aqui. Temos... Já sabia. Temos Envenenar o Cálice. 3, 6, 7, 8, 9. 9 Banas. 3 cartas na mão. 40 no deck. E não passa nem o sinal da Wi-Fi. Levei, mano. Levei. Boing! Tá. E aí? Gargarote! Ancião. Vaza. Outro já sabia. Isso tá tudo muito legal. Tudo muito bonito. Mas o lance aqui, cara... É que eu preciso de terreno, tá ligado? Preciso de terrenos, cara. Essa mão tá linda, maravilhosa. Mas eu preciso de terrenos. Eu só preciso de terrenos. Bate aí. Ah, isso. Isso! Isso! Mila mais um pouco aí. Miló, Shaya. Um deckzão no nosso oponente Freerider, cara. Estamos tensos. Estamos tensos, mas tá... Tá... Tá rolante. Tá rolante. Eu poderia até ter profetizado aqui. Ah... Resolveu. Resolveu. Vai que essa desgraça me faz um outro gargarote. E eu sem remulo, tenho que ter counter. Bateu. Beleza. Tá. Faço isso. Passo a vez. Eu poderia até deixar aberto pro conhecimento gravado, né? Até poderia. Eu tenho uma, duas, três manas de neve. Bateu. Boing. Beleza. Eu acredito que eu consigo fazer alguma coisa em 13 turnos aqui. Land vai. Land vai. Beleza. As criaturas que você controla ganham um toque mortífero. O Freerider, o seu Bregknight aí, tá com um toque mortífero, Zones. Bate um. Toin. Belezamente. Evidência 3. Draw 3. Que carta insana. Isso aqui é bacana, mano. Isso aqui é bacana. Dois topo, um fundo. Três, seis, sete, oito, nove. Ele tem 32 cartas ali. Eu vou fazer isso daqui, mano. Isso aqui é o quê? Planta. Então eu vou fazer isso daqui. As criaturas que não são do tipo escolhido recebem menos três, menos três. Não tem minhoca? Não tem larva? Estrela do mar. Cidadão da lua, mano. Cidadão da lua. É isso aí. Três, seis, sete, oito. Passei a vez e vou descartar aqui... E vou descartar aqui... Já sabia, talvez? Não. Conhecimento gravado. É isso aí. É isso aí, meu querido freerider. Eu já sabia... Você é um pilantra. Trinta e uma cartas. Só que todo deck do cara custa muita coisa, né, velho? Deixa eu fazer isso daqui. E passar a vez. Eu tenho certeza que ele tem outro guin, tá ligado? Então eu só vou... Eu não vou ficar tapado aqui. Feira apaixonada. Tá. Opa. Fez. Fez, com toda certeza. Estrelaçamento. Vazafeira apaixonada. Ele ainda tem metade do deck ali. Mas agora essas gargalhadas, nesfastas, vão coisar os esquemas do Bregnite. Olha, eu vou fazer isso daqui. Vou me lá... Metade do deck dele, que é exatamente 25% do deck inicial. Pra facilitar minhas gargalhadas nefastas. Polo Cranos. Olha só que safadeza, mano. Que safadeza tem o nosso amigo. Aí no próximo turno... Ele tem que me matar agora, porque no próximo turno tem 3, 6. Eu consigo fazer duas gargalhadas nefastas. O que deve dar conta do resto do deck dele. Nemias! Deve ser. Então é isso aí. Fez o Polo Cranos. Beleza! Só que também a parada é a seguinte. Se não der conta... Estamos mortos, né? Essa é a parada. Deixa eu fazer uma aqui. Vamos lá, meu querido amigo. Vai ter que ser, mano. Vai de novo. Mila 8. Mila 8. Mila 8. Por favor. Ia ser um jeito muito triste de perder. Milamos. Boa! Muito bem! Passamos a vez. E Freerider, muito obrigado pela partidinha, Freerider. Que delicinha de deck, mano. Foi uma emoção no finzinho. Foi uma emoção no finzinho. Mas de qualquer maneira, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa opção de mil no T2. Lembrando que isso aqui é T2 padrãozinho standard. Os três formatos, exatamente. E é isso aí, gurizada. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia. A gente se fala. Um grande abraço e até a próxima.